Fala galera, muito boa noite para vocês, boa noite a todo mundo que está acompanhando mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa. Eu sou o Lucas Pedrosa e estou passando aqui para dar uma notícia muito importante sobre o atacante Addison. Mas antes de mais nada, antes da gente falar e explicar um pouquinho o que aconteceu com o ponta direita do Vasco da Gama, eu peço para você deixar o seu like, para você ativar as notificações, continuar compartilhando também os conteúdos do canal do Pedrosa para ajudar a gente a crescer e é claro a gente continuar fazendo esse conteúdo de excelência sobre o Vasco da Gama. Bem, é quarta-feira à noite, praticamente chegando aí a 8 horas no momento que eu estou gravando esse vídeo e o atacante Addison, infelizmente, está com uma fratura na tíbia, que é um osso da canela. Muita gente também chama de canelite, mas esse, pelo menos pelo que eu pude apurar, não é o caso, é de fato uma fratura. E o atacante Addison já vem jogando há algum tempo com esse problema, vem jogando no sacrifício, vem jogando com dores. Ele também teve um problema na coxa no meio dessa temporada, mas de fato, essa situação na canela dele, essa situação na tíbia tem o incomodado bastante e ele passou por uma avaliação junto ao departamento médico do Vasco da Gama para entender se dava para o Addison continuar jogando, talvez é num sacrifício, é sob um tratamento mais conservador ou precisaria passar por uma cirurgia. Essa lesão do Addison é realmente por esforço, pela alta quantidade de jogos e aí ele também está nesse risco por conta também do estilo de jogo dele, é um atleta que se dedica bastante, é um atleta que corre bastante, que usa muito do físico dele, né? E a gente lembra também que na última partida, no intervalo, o Rafael Paiva tirou o Addison e a reportagem da Premier naquele momento falou que tinha sido por opção técnica. Depois, o próprio Rafael Paiva explicou dentro da entrevista coletiva que o Addison vem jogando com essas dores, vem tendo essa dificuldade e aí foi um misto, não só de preservação, mas também é da opção do Rafael Paiva e infelizmente, após o jogo, nessa avaliação com o departamento médico, o Addison ficou constatado aí que ele está com essa fratura na tíbia e aí você teria duas opções. O lado cirúrgico ou o tratamento conservador, onde ele jogaria sob o efeito de analgésicos e além disso teria também um tratamento mais conservador, que é um tratamento longo e é um tratamento que não garante a cicatrização total dessa fratura. Então, a decisão do atleta junto ao departamento médico, mas também a decisão que passa pelo atleta, até porque ele sabe o nível de dores que ele está sentindo, é a carreira do próprio atleta e ele sabe até onde o corpo dele aguenta. A decisão dele, nesse momento, é passar pela cirurgia, que deve ter um tempo de recuperação em média de 10 a 12 semanas. Pelo menos essas foram as informações que eu consegui apurar. Desde o início do dia, eu já estou buscando essa informação, eu já estava sabendo desse problema do Addison e eu consegui mais detalhes para trazer aqui para vocês de forma exclusiva também no canal do Pedrosa. Então, é uma grande perda. Mais uma vez, o Vasco sofrendo com também a perda de um grande jogador, de um atleta que vinha desempenhando muito bem. Eu considero que igual o Addison no elenco do Vasco da Gama, não tem outro jogador. Não só pela posição, por mais que tenha chegado o Jean David agora, foi apresentado hoje no vídeo que a Clara trouxe mais cedo para vocês no canal do Pedrosa. Se você não viu, é só você dar uma olhada aqui no nosso feed que está lá o vídeo explicando toda a apresentação do Jean David e tudo mais. O Jean David é um jogador que pode atuar pelo lado direito, mas ele prioritariamente joga pelo lado esquerdo. Ele jogou assim no Toluca e fez a maior parte da sua carreira jogando pelo lado esquerdo. Ele pode atuar ali na direita, Pedrosa? É claro que pode. Mas a gente tem que lembrar que são características completamente diferentes. E quando eu digo que, para mim, não tem outro jogador como o Addison no elenco do Vasco da Gama, é também por essa questão da característica. Eu acho que o Addison é um atleta que recompõe muito bem, que ele puxa contra-ataque, que ele tem condições de dar assistências, ele faz seus golzinhos, mas além disso tudo, ele é um cara muito importante no mecanismo de engrenagem do Vasco, porque ele flutua pela ponta direita, ele consegue construir pelo meio, ele muitas vezes se aproxima do Pae, lá do lado esquerdo. Inclusive, essa dupla de meias, assim podemos dizer, o Pae pela esquerda e o Addison pela direita, ela é uma dupla que funciona bastante. E até o Pae mesmo, ele fica menos sobrecarregado nesse processo de criação, nesse processo de ter um toque refinado, um toque de qualidade ali no time do Vasco, quando o Addison está em campo. Eles se entendem muito bem. Então, sem dúvida alguma, como eu disse, é uma terrível notícia, é algo que abala não só o jogador, inclusive toda a força ao atleta por essa situação, porque é complicado você já ter uma lesão normalmente. É mais complicado ainda quando você tem uma lesão em um bom momento, e era isso que o Addison vivia com a camisa do Vasco da Gama. Como eu disse para vocês, tem a possibilidade do Jean Menezes, tem também a possibilidade do próprio Rayan, que entrou na vaga do Addison, e até acredito que seja a opção que o Rafael Paola vai optar para poder jogar contra o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira, amanhã, pela Copa do Brasil. E ele deve manter o Emerson Rodrigues, que também pode fazer naquele lado ali do campo, mas como já tem o Rayan à disposição, e o David também está com esse problema, a gente vai falar um pouquinho do David aqui depois disso, eu acredito que ele mantenha o Rayan à direita e coloque também o Emerson Rodrigues com o Paier mais centralizado, mas também tendo liberdade para poder apoiar pela direita e apoiar pela esquerda. Então, como eu disse, é uma perda significativa. A torcida do Vasco nessa temporada tem um trauma muito grande pela lesão do Jair, pela lesão do Paulinho, lá no início do ano, lesões, inclusive, que já estão na sua fase final de recuperação, são dois jogadores que devem voltar a trabalhar junto com o grupo no mês de outubro, mas o Vasco também teve lesões muito significativas nessa temporada. O Paier, no início do Campeonato Brasileiro, ficou muito tempo fora também. O João Vitor voltou depois de seis semanas parado, praticamente, que era um jogador considerado titular. O Vasco aí não perdeu estrela, nem deu gosto, nem deu tempo de ver tanto do estrela, que já entrou e foi muito bem, e ele acabou tendo também uma lesão. Então, são muitas lesões, algumas por trauma, outras por questões musculares, por questões físicas também. Cada jogador tem sua individualidade, mas a verdade é que são muitas lesões nessa temporada, lesões que, como eu disse, afetam completamente o desempenho do Vasco. Sem falar, obviamente, de Filipe Coutinho, que chegou e acabou tendo uma lesão muscular também, mas é outro caso, é uma readaptação muscular, até pelo estilo de jogo do futebol brasileiro. Eu sempre comento isso aqui nas minhas lives. O futebol brasileiro é muito intenso, é um dos mais intensos do futebol mundial. E, por isso, além da intensidade, também tem um calendário que é muito pesado. Se readaptar ao futebol brasileiro é complicado. Ele ainda deu o azar de pegar a Covid também nesse tempo. E é outro jogador que deve ficar fora da partida contra o Atlético Paranaense nesse primeiro jogo e deve voltar a ser relacionado contra o Vitória ou, no jogo de volta, contra o Cap. É outro ponto também, muita gente perguntando sobre o João Vitor, que teve dores na partida contra o Atlético Paranaense na última segunda-feira, mas o João Vitor, pelas informações que eu pude apurar, deve, sim, ser relacionado normalmente para o jogo. Ainda não tem a confirmação completa se ele vai ser titular ou não, mas, sim, ele deve ser relacionado. Até porque a gente tem que lembrar de outro problema que o Vasco tem, que é o Paulo Henrique suspenso na lateral direita. E aí você tem a possibilidade ou de improvisar o João Vitor por ali, uma função que ele já fez e faz bem até, ou colocar o Pumita Rodrigues e manter a zaga como foi na última partida. Então é o Vasco que vai com muitos problemas. Vai sem o David, vai sem o Watson, vai sem o Paulo Henrique, porém, pelo menos, vai estar junto com a sua torcida, ingressos esgotados, estarei lá também apoiando o Vasco da gama. E, como eu disse para vocês, é muito triste essa lesão do Watson. São muitos problemas físicos, são muitos problemas musculares. Eu comento aqui com frequência também que não adianta atrelar isso a uma pessoa, não é uma pessoa que toma essa decisão ou que é responsável por tudo, é o departamento, é de forma geral. E existem coisas que são infelicidades, como o que aconteceu com o David. O David, inclusive, que já recebeu alta do hospital por conta da celulite facial que teve, recebeu esse medicamento na veia, já foi liberado, mas a gente sabe que passar dias no hospital também é muito complicado, você perde ritmo de jogo, você perde a sua questão física um pouquinho. E o David provavelmente vai ser preparado para poder jogar também contra o Vitória no final de semana, assim como o Coutinho. E aí o Watson, como eu disse para vocês, é uma recuperação. Hoje, essa decisão é de fazer essa cirurgia. Poderia fazer uma cirurgia, na verdade, um tratamento mais cauteloso, como eu disse aqui, com sobrenalgésicos, mas ele jogaria com dor, ele jogaria no sacrifício. Talvez a gente nem visse o Watson 100% novamente, porque justamente é muito difícil que essa cicatrização aconteça com esse tratamento conservador. Então, essa recuperação deve ser de 10 a 12 meses. Então, essas são as informações que eu posso trazer aqui para vocês. Qualquer coisa, aqui no canal do Pedrosa, a gente vai estar sempre atualizando tudo. Comigo, com o Carlos, com a Clara. Inclusive, a gente já trouxe alguns vídeos aí hoje. Amanhã tem pré-jogo da Copa do Brasil. E, lógico, a nossa live costumeira, a nossa live que você já conhece de pós-jogo após a partida entre Vasco e Atlético Paranaense. Lembrando sempre, agradeço aos meus apoiadores KTO. Lá na KTO você tem as melhores odds do mercado. Lá você tem também a oportunidade de fazer uma fezinha no Vasco da Gama. É só você clicar no link aqui da descrição ou é ir lá. KTO.com e colocar o cupom Pedrosa para você ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Beleza? KTO. Lembre-se, sempre, para maiores de 18 anos e nunca jogue o que você não tem. E a outra, minha parceira, é a Simples Reserva. Inclusive, estou aqui no frio do Rio de Janeiro, utilizando o corta-vento da Simples Reserva. E com o cupom Pedrosa10, você tem a oportunidade de ganhar 10% de desconto em qualquer produto lá no site da Simples Reserva. Está aqui, só apontar sua câmera para o QR Code que fica passando aqui na tela ou clicar no link da descrição também. Beleza? Então, é isso, rapaziada. Tamo junto. Amanhã eu estou no SBT Esportes Rio a partir de uma hora. E aqui no canal do Pedrosa, como eu digo, não tem hora. A gente está sempre atualizando vocês. Um abraço. Fui. 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 Obrigado.